Agora você já pode respirar mais aliviada, as compras mais difíceis já passaram, todo mundo veio, comprou, né? Agora é hora de continuar comprando. Por que é hora de continuar comprando? Você tá pensando, puxa vida, a Janinha entra ano, sai ano, só fala em comprar, comprar, comprar. Mas é isso mesmo, são uns prazeres que a gente tem na vida. E depois pra comprar um microcomputador, falando sério, né? A gente tem que navegar pela internet, a gente precisa estar em contato com o mundo inteirinho, precisa ter noções de informática, não é assim? Com certeza. Com certeza, ela vai embora. Onde você vai? Vai navegar? Vai? Ela vai navegar pela internet, mas espera um pouquinho. Primeiro vamos passar preço pro pessoal que tá aí esperando a gente, preço de microcomputador. Aliás, tem um Celeron com a configuração que a Eliane, Eliane ou Elayne? Eliane. Eliane vai falar pra nós. A configuração é um Celeron 433 com 32 MB de memória, HD 6.4, multimídia 48, fax 56, gabinete, teclado e monitor de 14. Quanto custa? 1.379 ou uma mais 15 de 113,88. Você viu como ela falou bonitinho, bem pausadinho, você entendeu tudo que ela falou? É assim, aqui na Infobite, você vem, você compra e leva seu microcomputador. Aliás, eles entregam em São Paulo, grande São Paulo, com uma taxa pequenininha e você tem a mordomia de receber em casa. Mais um preço agora no Pentium 3,450 com a mesma configuração. 1.729 ou uma mais 15 de 142,58. E querendo um Pentium 3,500 com a mesma configuração, aí custa 1.849 ou uma mais 15 de 152,41. Qualquer micro que você comprar aqui acompanha o mousepad, o jogo de capas, ainda tem direito a 50 horas de internet? 50 horas de internet e o estabilizador como brinde. Ah, o estabilizador, esse aqui é presente pra você. Começando o ano aí, né? Já tem presente pra você na Infobite. Dia 31, eles vão atender você até 1 hora da tarde, tá bom? Porque eles vão pular o Réveillon, vão festejar. Onde é que vocês vão passar o Réveillon? Até passar aqui mesmo. Mas como, menina? Você vai fechar 1 hora da tarde e vai pular o Réveillon aqui mesmo? Pula à noite. Ah, então tá bom. Eles vão pular o Réveillon aqui mesmo dentro da Infobite. Tá bom. Olha, então no dia 31 até 1 hora, porque depois a Eliane vai pular o Réveillon dentro da Infobite mesmo. Você que decidiu assim, né? Bom, de segunda a sexta, das 9 até as 6, sábado das 9 até as 4, o endereço aqui é Rua Clélia 408. Na Pompeia, o telefone é 3872-5858. Brincadeiras à parte, o importante é que você compre seu microcomputador. O importante é, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo do coração, que você tem um ano 2000 muito bonito, que você sinta sempre alegria na alegria de todo mundo, porque isso que é importante também, não é? É importante. Que você consiga o seu microcomputador, que você seja muito, muito feliz, tenha saúde e principalmente paz, porque o resto vem depois. Não é assim? O resto vem depois. Isso tudo quem deseja é a Infobite e eu também.